Outra coisa também que acontece muito, e aprendi com elas, hoje eu tô dando várias dicas, ai tô com insônia, ai tô com insônia, não sei o que, aí esse paciente chega pra antes do remédio, antes de coisa, ela vai, você já foi otorrino, você já fez uma paula de sonografia, será que tem tantas coisas que podem estar atrapalhando o seu sono antes de um remédio? E hoje a gente tem exames, né, pra verificar, antigamente não existia nada de sonografia. Eu não consigo, eu tenho um intestino preso, você bebe água? Não, não bebo água, quer dizer... Mas ó, vamos falar até dessa história que a gente falou da noite, que as pessoas beliscam, então assim, se o açúcar é um alimento que gera energia, então é o pior alimento que eu posso consumir antes de dormir, porque ele vai me excitar muito mais, vai me dar mais energia, então, por que que eu não durmo? Nossa, tem tantas vertentes pra chegar lá, o que que pode tá acontecendo? Então, é um todo. O que que você tá comendo à noite, o que pode tá levando? Não, tem uma outra coisa em relação ao açúcar, é que o hormônio de crescimento, ele é liberado mais ou menos entre 11 e 1 hora da manhã. Quando você come açúcar, ele não é liberado, porque é uma competição metabólica. Então, hormônio de crescimento, tem gente que fala assim, pra que que você pediu o hormônio de crescimento? Eu já estou grande, eu tenho 40 anos, eu não vou... Falei, calma, porque o hormônio de crescimento, a dosagem, é uma medida indireta da sua qualidade de sono. Então, você sabe se a pessoa, você sabe se a pessoa tá dormindo naquela janela de produção do hormônio de crescimento. Ali você percebeu já. E ele ainda pede uma hipertrofia, só que ele não dorme. Então, ele não tem a produção do GH. Do GH, do hormônio de crescimento, ele tá todo lascado. E aí, quando eu pego um adolescente, é assim, não, porque eu fico no celular, eu fico no computador, eu vou dormir uma hora da manhã. E todos mentem. Porque você fala assim, que hora você desliga o celular? Ah, depende. Falei, não. Ou você desliga ou você põe no modo avião. O ideal é desligar. No modo avião, você diminui a carga de troca de ondas eletromagnéticas. Mas não zera. Tanto que agora, quanto mais o Wi-Fi é potente, você, mesmo no modo avião, você fica entrando. Vai receber uma coisa. Já notou? Exato. Quanto mais potente, então, o ideal é desligar. Aí a pessoa fala assim, ah, mas é a hora que eu recarrego. Ué, põe pra recarregar na sala. Em outro ambiente. Exatamente. É muita energia, né? É muita, muita. São coisas assim, bobas, que se você vai mudando... É um pouquinho, acho que sem perfeição. Se você for devagarzinho... A gente, sem conhecer a Ana, a gente já trabalhava a higiene de sono. Já. Né? Alimentação. Até a temperatura do quarto faz uma diferença. Porque tem gente que bota ou quente, ou então tem gente que vai nevar no quarto, né? Tipo assim, 16, 17 graus no inverno. Aí põe edredom, edredom, edredom. Gente, o corpo precisa de um conforto, né? A temperatura ideal é tipo 22. A gente teve um paciente, que você vai lembrar, até a gente trabalhava aqui perto. Era uma criança e a mãe reclamou que já tinha ido no pediatra, já tinha procurado um neuropediatra, não sei o quê. Nada. Mas que disseram que de repente eu e a Lili ia ajudar. Aí a gente fez a consulta junto com a criança. Quantos anos? Tinha sete anos, mas fazia xixi. E que tava entrando na fase de poder ir pra casa da coleguinha e a mãe não deixava porque tinha esse desagrado e tal, não sei o quê. Mas foi tão engraçado que nós dois fizemos a pergunta junto. O que que você está comendo à noite? Ah, é porque o pai todo dia à noite traz chocolate, bala, não sei o quê. É recompensa. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente falou, gente, isso só tá ajudando. Dá energia, dá energia, é claro. Ah, essa criança. Aí a gente começou a fazer um trabalho. Mas aí vem a cultura da família. Porque assim, quer que a criança mude, o adolescente mude, mas o pai e a mãe quer continuar comprando lá. Aquele chocolate naquela loja que vende 5 por 10 reais, que é baratinho. Aí chega em casa com essa recompensa, come, mas não quer que a criança come. E era muito engraçado. E a pipoca de micro-onda? Nossa. Porque a pipoca, primeiro, é sempre calórica. Só que o milho é saudável. Sim, mas a pipoca feita lá na pipoqueira, ok. Na panela, isso. E aí foi muito engraçado, porque a Lília começou a modificar a alimentação. Eu comecei a modificar o comportamento familiar todo. E a gente começou aquelas... A economia de fichas, né? Trabalhar. Ó, cada dia que não fizer o xixi, ganha isso, faz isso, tal, não sei o quê. Assim, em um mês. Aí a gente se sentiu... Falaram que a gente era milaguro. Mas é exatamente a querer botar uma responsabilidade. Não vai ter mudança se não mudar comportamento.